Chato só é mito, chato só é malte, em breve novos emotes, hein pessoal, em breve novos, novos, ah, em breve novos emotes, minha língua tá, eu quero falar, quero falar, chato só é motes, pessoal, em breve novos emotes, agora tá esfriando, shoya, o vento fresco que é uma mistura de vento gelado com bronquite e pneumonia que eu tive e não quero ter de novo, pera aí, rapidinho. Segura aí, fi, segura aí, essas coisas de mudança de tempo, tem que ficar ligado, que eu não tô afim não, 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 ai meu Deus, as musiquinhas, esqueci, era muito bom, tem que fazer agora, ir no D, Eu vi uma moça dirigindo, rodovar, 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 vou pintar meu carro, só porque sim, vou pintar meu carro, pinta o carro, pinte, 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 acabou o chato só meio, só meio, é malte, Novo motor, nova pintura, os tiras não irão lhe conhecer, é verdade, cara, a pintura não tá nova não, motor pode ser, talvez os tiras me reconheçam, mudou nada, onde tá o D? O caramba, foi, gravata linda, obrigado, gravata braboleta, ué, acesso de furacão, não venha, uai, quanto que tá então do outro lado, tá bom, mudou sim, o amarelo agora tá um pouco mais amarelo, então o amarelo, ele agora tá cromado, ele agora tá brilhante e reluzente, Você não sabe se você tá dirigindo um carro ou um anel de dourado, sabe, anel com 12 quilates, me derretendo a nostalgia, ixi, rapaz, aqui ó, as músicas, fanservice musical, eu adoro essas músicas e vou botar elas pra ouvir e vocês vão ouvir também. O que que tu gosta da música de Crash to Insanity? Sim? Acho que tem aqui, inclusive. É no D, é no casarão, esse casarão que é a cena final, não é? É esse casarão aqui que é o final. Hum, legal, a gente já começa aqui, ó. Moço tudo igual aqui, legal, moço, como vocês estão? Todos iguais, clones, né? É o que? É o clube do bigode? Que isso aqui? É o clube do bigode. São os quadrigênios e o moço deslocado, é o clube do bigode. Cara, é o clube do bigode mesmo, hein? É todo mundo igual, clube do bigode, clube, olha, moço, clube do bigode, fala com o bigodeiro. Clube do bigode, muito bom, queria participar do clube do bigode, infelizmente não tem bigode. Acontece, vou tentar criar um bigodinho. É a gangue do bigode, a caça! Amarelo deserto, esse é os temores. E imagina a polícia, Jorge, esse não é o carro que a gente tava atrás. Não, o motor de espaço é um som diferente. Verdade, não é o carro, não. Ansioso, meu filho, você tá quebrando uma televisão? Que ansiedade é essa? Só porque tem dinheiro pra quebrar a televisão, né? Não se quebra uma televisão assim, do nada. Bolinha, bolinha. Só entrando, muito bom, que eu sei o exato momento que as pessoas não entram, as pessoas tão entrando. Vocês tão falando bolinha. Pela tá errada, tô olhando pro jogo. Tá certo. GTA, mas não é Santo André. É Vice City, o Santo André já acabou, pessoal. Acabou, ó. Lá, faz tempo. Bolinha, bolinha, já tá certo. Quebraria a TV se tivesse dinheiro pra quebrar outra. É legal. Deve ser uma sensação gostosa quebrar uma televisão. Quando você tem a possibilidade de quebrar uma, é claro. Sensação gostosa de quebrar coisas que você não pode quebrar, sabe? Quebrar coisas que normalmente você puxa a vida. Se eu quebrar, vai dar problema. Não tem problema nenhum você quebrar isso. Você fala, ai, que gostoso. Dá uma marreta e regaça. Muito bom. Delícia. Agora essa ponte vai ficar me confundindo. Não sei onde eu estou. Você está aqui. Ok. Tá bom. Eu tinha ido numa ponte errada. Foi isso? Voltar. Tá. Não, dá pra ir nessa ponte. Tá bom. Vice City é o quê? É o GTA Vice City? É GTA São Vicente. Podia ser. GTA São Vicente. Vamos que vamos. Vamos ir na biquinha. Ir na Vila de São Vicente. Ver uns eventos culturais. O pessoal dançando umas danças estranhas. Ver a encenação da Vila de São Vicente. Com o Nuno Leomaya. Ver a Índia Potira com os peitão pra fora. Ver mais o quê? Meu Deus do céu. É isso aí tudo. Martim Afonso. Fundando a vila e matando os índios no tiro de carabina. Mentira, isso eu não sei. Não, eu acho que isso não aconteceu, não. Martim Afonso era um cara legal. Português. Portugueses são legais. É? Tem um Sitaque legal. Sitaque bonito. GTA Santos. Não. Vice City. Vice City. Vice City. Se fosse GTA Santos. E até o Emissário Submarino ali, né? Com aquele negócio que a Tomi Otaki fez. Que ela pegou o Fini. E fez o monumento, né? Nem sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu tô falando muito de groselho. Nem sei. É, vários canais. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, canal 7. Você vai no canal 7, lá na E-Tec. Oh, shit! Ele fugiu para o telhado. Cole no rabo dele. Mas não mate. Tá bom. Ah, não é pra matar ele. Ele só tá querendo me matar. É isso. Tem que colar no rabo dele, mas não mata ele. Como é que eu troco de arma? Aqui. Não vou matar ele. Ah, não. Se eu der um tiro, eu vou matar ele. Então, para, burro. Isso. Começou a chover. Começou a chover. Cacetada! Meu filho, eu sou bom de corrida. Sou bom de corrida. Crash bom de esporte. Agora tá chovendo bom. Agora tá chovendo chuva. Chuvendo chuvisco. Rápido, pega o veículo e siga ele. Vambora, que é essa motinha bosta. Essa motinha bosta. Essa motinha bosta. Olha a motinha bosta. Vai, motinha bosta. Só seguir. Tem que só seguir ele. Essa música é boa de perseguição, hein? Piro, pera. Piro, pera. Piro, pera. Pá, lá, pá, 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 pá. Vou atirar em você, hein, seu bombão. Quero tanto atirar em você. Quero tanto. Você não consegue me acertar, né? Tem que ficar só sambuletando. É isso mesmo? Salva, netinho. Botar de chate, botar de baixinha. Como vai? Tudo certo? Ok. Ai, não. Ah, ui. Ih, sambuletou. Ok, voltou. Deu uma girada, bicho. Vai, vai, vai. Ai. Para. 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 Stop doing that. Please. Qual é a próxima música, hein? Fresh Bash ainda? Não. Nossa, ele tá me atirando sim, tá me atirando sim, tá me atirando o meu... Ah, ai. Tá tirando o meu negócio ali. Minha... Olha a moto, a moto, filha da mãe. A moto, filha da mãe. A moto. Sai, taxista, por favor. Vai, Mario Bros. Ele escapa. Eu não sei lá, necessito. Vai. Eu não sei lá, necessito, vai. Ele furou o pneu da mosto, pessoal. Ele furou o pneu da minha mostoca. Que gostoso. Adoro quando acabam com o meu carro. Acho maravilhoso. Oh... Que isso? O moço ficou puto. Ah, não. Ah, não. Ah, não, moço. É o meu carro, moço. É o meu carro. Ele tá estacionado aqui na frente por um leve motivo. É o meu carro. Qual é, bichão? Agora eu roubei o carro. Agora você pode ficar puto comigo. A vontade. Tá tranquilo, tá suave. Aceito a prisão. Se for pego. Se não for pego, é merecimento meu. Ter escapado. Ah, não. Resetei o save. Vai voltar as músicas. Ué, fuck. Agora fica imaginando como vai ser o clip do Rick dessa live. Vai demorar pra aparecer, viu? Vai demorar um pouquinho, infelizmente. Mas por que você imaginou isso? O que aconteceu? Aconteceu merda agora, né? É verdade. Aconteceu. A gente nem começou Celeste, gente. Celeste foi em novembro. Estamos em fevereiro. Preciso terminar isso. Queria pagar alguém. Queria mandar todos os clipes. Tome. Paga. Vai, sabe? Queria pagar. Queria ter dinheiro pra pagar o Rony. E o Rony ficar só com as minhas lives. Contratar o Rony. Pra pagar um valor mensal pra ele editar minhas lives. Rony, por favor. Dê seu sub, pessoal. O sub ajuda o clipes do Rick. Se eu conseguir mais sub, eu consigo pagar um valor fixo pras pessoas. Olha. Busão. 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 Com licença. Busão. 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 Licença. Busão. 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 Gosto de busão. Quero busão. 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 Por favor. Busão. Tá saindo gêmeos aqui de dentro. Com licença. Busão. Por favor. Busão. Isso. Busão. Aê. Busão. Olha, busão. Olha, que legal. Muito bom. Não tem busão no GTA San Andreas, né? Deveria ter. Busão. Muito bom. Olha, que gostoso. Maravilha. Dirigindo um caixote de ferro. Tem. Quase não aparece, né? Pega o pássaro marrom. Vou lá. Pegando meu bredinha. Olha. Drift com busão. Tá louco, hein? Atropelei o policial sem querer. O policial tá aqui com o negócio da máfia, pessoal. Puxa. Policial, você sabe, né? Policiala? Policiala. Ai, ai, ai. Simbora, 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 simbora. Ok. Riki. É o cara dos busão. Eu adoro busão. Gente, eu adoro busão. Porque busão é aquele... Sabe o negócio que eu falo que destoa? Eu falei no... No vídeo de Jutsu Kaisen que vai sair amanhã. Que eu gosto quando a coisa destoa. Né? Quando ela destoa muito é engraçado. Por exemplo... Guixaram o meu busão. Guixaram o meu busão. Guixaram o meu busão. É, destoa. Eu gosto da coisa de destoa. Eu falei no Jutsu Kaisen. Tem um panda fazendo um parkour. E eu virei fã do... Do panda fazendo parkour. E nem cheguei no episódio dele ainda. Eu vi ele assim. Puff. De primeiro momento. Meu Deus. Um panda. Que lindo. E aí o panda. Pra mim é isso. Panda... Panda pra sempre. Panda meu guerreiro. Panda meu amor. Porque destoa. É um animal. Fazendo um parkour. Um panda. Do nada o panda fazendo parkour. É maravilhoso. É lindo demais. Abertura mó séria. Pessoal lutador. E de repente vem um fucking panda. Fazendo... O panda que não é um panda. Mas é um panda então. Se por fora é um panda gente. Pra mim é um panda. O negócio ali é panda. Só se o panda chegar pra mim e falar. Eu não sou panda. Eu falo ok. Você não é panda. E tudo bem. Mas o panda não é... O panda é panda pessoal. O panda é panda. Pera aí. Eu vou deixar... Calma. Vou deixar meu carro aqui ó. Banzas, você aceita? Pá-pá-парá-pá-pá-pa-pá. Só colocar em τηro na metração pra isolar a parteermo que música boa né, aí adoro. hein com isso é o resultado Acabei de fazer, canal Jovem Capital. Nesse momento. Banzas, aceita? Queres? Banzas. Que que os anos aceitam? É então. Um carro pode ser guinchado? Pode, que nem o meu busão. Eu deixaria o meu busão ali. Nossa, imagina. Busão, blá 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 blá. Busão, busão. Dei uma olhada pela janela. Ele não está lá dentro. Ele não está aqui dentro. Ele falou, está procurando por mim? Demorou um tempinho só para ir lá, né? Loser. Sou o perdedor mesmo. Você que está correndo, né? Você é o cara que corre e eu sou o perdedor. Beleza, então. O bom é que o menino aqui corre para dedéu, né? É o Tommy? O bom é que o Tommy corre. O Tommy corre bastante. Você deveria continuar correndo, c******. Droga, quase. Eu ia bater nele. Bater nele. Ia ser bom dar um socão na nuca. Ver se ele para de besteirinha. Aí, ó. Para. Parara. 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 Parari. Vambora. Ele está respeitando os sinais de trânsito? Não está, né? Ok. Tem que ficar zoando aqui? Indo do lado putinho? Ele ainda pode fazer os menino, né? Ai. Ai, ai. Pare. Não mire na minha roda. Não mire na minha rodeta. Para. Stop. Stop. Não. Feio. 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 Bobão. Bobão. Quanto é que está? Uma roda da Goodyear, meu filho? Está caro. Uma roda Pirelli? Está caro. Qualquer roda. Se for uma roda genérica, já é caro. 700 conto cada roda. Está louco? Está maluco? Para. Para. Para com isso. Eixa. E o carro nem é meu, hein? Eu estou me preocupando com isso ainda. Sou... Consciente. 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 Reciclagem o negócio. Reciclagem. Só se o carro estiver capengando e tudo mais. Lembrando, pessoal, que agora nós temos uma nova meta no... No... De subs. Vai demorar um pouco para chegar. Eu espero que um dia chegue. Que é 2 mil subs. É um sorteio de um Monza. Então eu vou sortear um Monza. Certo? Esse é o sorteio de um Mon... Ai! Filha da pita! Filha da pita! Vai, 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 vai... Não... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aai meu Deus! Não é possível! Não! Não é! Não é! Deu certo O Monza Um Monza Um Monza de uns 4 mil reais, pessoal Um Monza de 4 mil reais Eu vou sortear um Monza Pra vocês Um Monza Então se você quiser o sorteio de um Monza Caso chegue em 2 mil subs Deixe seu sub Sorteio de um Monza E eu vou aprender a dirigir Nesse meio tempo Pra poder entregar esse Monza Pessoalmente O problema vai ser Se a pessoa morar muito longe Né Se a pessoa morar muito longe, aí vai ser complicado O Monza é ousado Mas o Monza Eu vou dirigindo o Monza Cara, isso vai ser Incrível se rolar, isso vai ser incrível Tá, eu achei o moço aqui, beleza Agora eu preciso voltar pra casa Me dê, me dê, me dê Obrigado E tem que ser o Monza Marrom Uai Por que o Monza Marrom? Explique-me Vai ter escada em cima do Monza Aí é uno, pessoal Aí vocês tem E que tem que entregar o Monza Estilo Táxi do Gugu Que é o clássico Monza Marrom Ah, tá É Vou ver, né Ué Por ser clássico Ele deve ser um pouco mais caro Eu vi aqui no OLX O Monza branco Por mil e setecentos reais É, então No mínimo Eu vou desembolsar uns cinco mil reais Pra dar esse Monza aí Mas é claro Vai ser, né Na ali Pô Dois mil subs Legal O mais engraçado É que o Monza é mais barato Que uma roupa Furry É mais barato que o Fursuit Um Monza Por isso tá antes, né Quantidade de Monza na cidade é inacreditável Aonde? Tô falando Muito melhor, aliás Tá errado? Não tá O Monza é muito mais útil que uma Fursuit Isso aí Tenho certeza Absoluta Inclusive eu quero Nossa Por que que tá tocando esse moço aqui Dando uma pregação A gente tá na época Pessoal Dos Dos VTubers, né Que são os VTubers virtuais Os VStreamers São, né Pessoinhas ali Que tem É No digital Eu quero que a gente chegue na época Dos Dos FurryTubers Que as pessoas Tipo Por não quererem mostrar o rosto E criarem um personagem Elas fazem Fazem Furries Chegar nessa época aí Os Fur FurryTubers Exatamente Os Fur Os FurStreamers FurStreamers Mas eu tenho o Treta News Não, digital não Digital é preguiça Digital é Furry Memo Que abre a boca E faz Nha, 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 nha Sabe? Entendeu? É isso que eu quero Aliás Eu vi uma pessoa fazendo um Que eu fiquei Já existe São os Ransonas Mas ai Não Não Não, Greyhawk Eu acabei de falar Que eu não quero digital Não desenho A pessoa que faz Isso 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 não é Isso é desenho Isso é preguiça Pessoa que não tem a vontade De vestir uma roupa Que esquenta Pra todo sempre Cadê? Vou pegar aqui rapidinho Isso é preguiça Greyhawk 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 Não é a pessoa que fica Pessoa fez 3 desenhos E faz um vídeo De 25 minutos Alternando esses 3 desenhos Fala que é animação Que é rant Que é coisa Acha Acha, acha O que me ajudava Beijando minha namorada E percebi Que era irmã Gêmea dela Me confundi E peguei o pai delas Mas era irmão ou pai? Se você for fazer uma piada Você tem que Pelo menos Que ela faça sentido Pra ficar confuso Né? Porque até na confusão Existe um sentido Pai descobre que era Filho do irmão Como é que era? Daqui pra fora? Pai descobre que era Filho Pai descobre que era Nossa Daqui pra fora Eu já tô pegando Daqui pra fora Pai descobre que era Filho do irmão Filho se casou Com a irmã Essa senhora Aqui Correndo É esse aqui Confusão Filho descobre que era Pai do primo Do seu neto E se casou Com sua irmã Que era a avó Do seu filho Não tem Pai Pai do Não Filho Confusão Filho descobre que era Pai do primo Do seu neto E se casou Com sua irmã Que era a avó Do seu filho Caça Esse é difícil Esse é difícil Não dá Não dá É pra É pra realmente Não ser Isso aqui Que eu achei incrível Isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Eu quero que chegue A época de Streamers Assim ó É então Não Eu quero isso aqui Eu quero isso aqui Ó Eu quero isso aqui Eu quero isso aqui I like them Nossa Cara É incrível isso E pisca também Só que a piscada É aleatória Jojo Jojo Isso é louco Imagina uma live De 12 horas assim Não Ih Uma horinha só Isso é live De uma horinha só Só pra se divertir É mais pelo Pela parada ali Sabe Pelo negócio mesmo Sendo feito Do que pelo tempo Tá louco Tá louco Ô bicho feio Achei lindo Achei lindo Maravilhoso Rapaziada Não Nossa ainda Tô tocando essa música Não durmo hoje Caramba gente Tá tranquilo ali Aquela ali é de boa Vocês tão com medo Daquele negócio Nunca viram Annabelle Nunca viram gente Vai ver Sei lá Hereditário Vai ver hereditário Hereditário Que vocês vão ver O que é não dormir a noite Tinha que ter mais pelo Vai ter Ela tá montando ainda Ela tá montando ainda Aquela ali é o esquema E que nessa casa Que tu tinha estacionado Carros NPC buga Ficando na parede Legal Depois eu vejo Eu errei A ponte Estou marcando a terapia Marque Vai que vai Qual a sua opinião Não Não Minha opinião Só é não Eu vi aí A grande pergunta Viu ô banana Não vou responder não Muito grande Mucho texto Tá no youtube O que? A moça Fazendo A O Furry Não sei Mucho texto Eu não vou ler Mas já no final live Carma Ai que gostoso Gente A música até agora Ah sim Tem no youtube Sim Procura por Chaves Castelvânia Você vai achar Vejo lindo Poema Luz Dudu Poema do Kumi De novo Não Poema do Kumi Eu tenho que botar Exclamação Kumi Pras pessoas saberem Que teve A piada do Kumi Já Já teve o Kumi Energia helicóptero O que? Helicóptero Eu vou O que? Eu vou Tá O que eu tenho que fazer Não sei Vance Seu nome Lance Vance O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Vai passando por debaixo Clipe do Hã? Não É o clipe do Roberto Carlos E excepcional Porque a pessoa Quer dirigir o helicóptero Fiquei um pouco triste Praticaram o caminho? Pratiquei Ah Esse safadinho ali É isso? O que? Aonde? Aonde? Era os moços Cadê? Cadê eles? É o safadinho? Cadê eles? É isso? Ah Meu Deus Ah tá É ali Opa Calma 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 Pare de balangar o helicóptero Meu filho Oxe comandante Almito sabe muito bem Dirigir o negócio aí Que você não sabe Muito bem não Pegou na perninha Pegou na perninha Foi Zona de guerra Ok Cadê? Ah tá Tamo eliminando Os carinha Ai Tiro na perna 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 Meio complicado Realmente ir no mouse No mouse não No girolete aqui Vou no mouse Um pouquinho Peguei 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 Nossa No mouse ainda dá um Dá uma Dá uma Dá um Tem alguém aqui dentro Não tem? Não tem não O que a gente tá esperando? O que a gente tá esperando? Ali? Ok Morreu Não sei se vocês eram Mas já foi Já foi Ah tem uma pessoa ali Não não tem Ok Ai Aonde? Aonde? Cadê moço? Explodiu Era isso? Pra acabar com os carros? O que que é? Ah já foi Ok beleza Oxi Olha isso cara Rockstar sempre missionária Ai não Deixa eu trocar Cá 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 Percebi Só depois que eu tava com A rádio errada Ai desculpa Por favor Tweet Não me bannis Tema do senhor Wilson É muito bom Para matar vagabundos Ai morre Safado Isso Tendo os barris vermelhos Puxa vida Por que? O que que será que eles? Eles explodem? Vou tentar fazer isso Não deu Ah agora sou eu Eu vou entrar O que? O que que eu faço? Boa sorte Pra mim Vai pega o dinheiro da cobertura Opa bora É de morango Eu gosto Ai Ele não morre não? Oh gente Que isso Oxi Diacho Ué 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 Oxi 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 Saúde Oxi Que mira torta é essa? Eu tô sendo metralhado aqui Pera aí Tomei meio vesgo Tô vendo What the fuck? Chat de saúde Meu Pra você também Que isso Cara Que isso Que mira é essa? Que mira é essa Gente Gente Que mira é essa Galera Cara Tem que virar um pouquinho Pro ladinho Que mira é essa Doido Que mira é essa Doido Como é que sobe? Onde que sobe? Onde que sobe? Ali Ok Não Tá errado isso Tá muito errado isso aí Peguei Vem helicóptero Problema do alinhamento da arma É Tem que ir no Moço de De que? De lava rápido De carro Né? Moço do mecânico Pra ele poder fazer um alinhamento Balanceamento Uma injeção eletrônica Que eu nunca entendi o que era Injeção eletrônica Tu aplica uma injeção no carro E é eletrônica Que que faz? O que? Hã? Hã? Onde? Como assim? Aviso de tempestade encerrada Todas as pontes e continentes Estão liberadas Ah Que desculpinha Bist Tem Salvo Injeção vício Não Vou mais uma Vou mais uma Não vou salvar não Tortão Pais Cristo Rico meu garoto Quanto tempo? Quanto tempo? Quem é você? Que eu não vi aqui Pera aí o nome Cosmo Nelly Obrigado pelo Host E é isso Eu não vi Eu não vi Pera aí Ah Pandora Como é que você tá? Tudo show? Verdade Faz tempo também Verdade Quanto tempo Eu não li o nome Pelo amor de Deus Tinha subido o chat Aí eu rolei pra cima Vi que era C Aí eu falei C Como é que você tá? É isso Tô bem também Tá tudo certo Tudo certinho Só viver na vida Show de bola Só É nóis Eu falei C C Ai ai Sardade Cadê? Vai o estaleiro Nas docas E roube o barco Veloz Tá O barco O barco Veloz É pra mim É pro moço É pro homem Da máfia Não é isso Ademaral Não Minhas músicas I need Mais músicas Please Please Ok Não gostei Não gostei desse carro Ele patina Ele patina Ele faz Vou parar Vou parar Ele A patinar Estaleiro é onde faz competição de estalo Isso Vai Clec Clec Aqui Vai Entendeu? Vai estalando tudo Fica com o dedo mole Não sei quem falou no flow Que o estalo do dedo era ar Não sei se é verdade ou não O Atila tem que confirmar Só Só confirma as coisas do Atila Se o Atila não falou Não é isso aí não Falou Atila Por favor Deixe-me sair de casa Aí o Atila fala Não Abila Me deixe sair de casa Abila Marinos Por favor Abila Me deixe sair de casa Abila Por favor Abila Não Eu fiquei tanto triste Tão triste Que eu até larguei o carro Fora Aí eu vou pegar o carro Que eu já tava dirigindo E a polícia falou Eixo Cadê? Cadê? Quer ver? Não Beleza Ok Polícia pistola Que isso É o carro É o seu carro? Você nem sabe Se é meu carro ou não É o seu carro? É Cadê o documento? Vai embora Foi o Jequiti Foi isso Foi isso Eu preciso Eu preciso muito instalar o VAR aqui Eu preciso Foi tela de logo Mas eu preciso muito instalar o VAR aqui Nessa live O VAR vai ser de muita utilidade Que diajo foi isso? Vou entrar até numa contramão Do nada um Jequiti O VAR O VAR É o replay Gente O VAR é um replay É isso Upa 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 Olha os caras atirando em mim Enquanto interruptor para abaixar o barco Entendi Eu não sabia que os caras iam me Me bater Ai para Para Morri 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 É Eu não tinha Entendido que era uma missão Eu poderia ter o que? Né? Prestado atenção Na coisa Na coisa Vai Cauê Man Me manda para lá Cara e o táxi hein? O táxi do GTA San Andreas Que eles pararam de fazer isso Era tão bom isso aqui Telefone Alô Já vou Calma lá Rico Olha esse vídeo Eu acho que É o que tu iria querer É de Furry Bota nas mensagens Greal Ou me lembra no final da live Quando tiver acabando a live Por favor Cara toma 300 palas no peito Explode Não morre Aí toma uma bala na clavícula E fala É essa aqui Foi certeira Para eu desistir de viver Essa aqui Ó Aqui é Dói Aqui é pesado Aqui eu Ai Dói E fala Não Aqui Se acha lá Não Músicas muito boas Infelizmente não Vai ser É muito rápido Esse loading Cara Para que Esse loading É tão rápido Que parece não necessário Cadê a munition Para baixo Ok Cacetada Eu aperto o triângulo duas vezes Ele vai embora Vai embora Carma moço É só que eu quero sair rápido do menu Quando é para tirar você não é tão responsivo assim Mas quando é para sair do carro Caraluro Ai meu Deus Ai eu preciso sair do carro Vontade é essa Meu de ir embora Pega o sinamunition Galera Calma aí Calma aí Calma aí Tomi só tomando Nossa Tomi tá ralado Tomi tomou no joelho Tomi tomou na perna Tomi tomou tudo Tomi tomou no Anos Moça side De frente Moça Out of the way Pistola Sim Sim Mac Sim Sim Nossa que vontade De comer um lanche agora O McDonald's Isso É Tá fazendo propaganda No Big Brother E aí eu tive duas vontades Quando passou a prova E quando passou A retrospectiva da prova E aí eu esqueci A vontade Aí agora Vem o Mac Aqui no jogo Pra quê? E nem vale tanto a pena Assim Eu gosto de McDonald's Eu gosto de McDonald's Mas eu olho pro preço Eu falo Hum Burger King É muito Gostoso Sabe Mas se me oferecerem O McDonald's Como? Adoro um Shadow McMelt Nossa Shadow McMelt É meu Xodó De lanche Adoro Mas nessa briguinha aí Eu vou de Vou de Vou de BK Kit Gun As batata do Melk As batata do Mac As batata do Mac Eu gosto também Eu gosto das batata do Mac Mas eu sou Ai De novo Eu sou muito time Burger King Burger King conseguiu me conquistar Eu gostava muito do McDonald's Gostava muito do McDonald's Ai quando eu comecei a pagar aluguel Eu olhei mais pros preços Ai você começa a ver os preços mais O que vale mais a pena E ai você fala Puxa vida McDonald's É Gostoso Mas Olha o Burger King aqui Fazendo um lanchão Com preço bom Cadê o white screen fix I don't I don't have Sorry Não tô falando com você moço Relaxe Bom Vamos no mouse agora né O cara já entra O cara tá armado Mas não tá fazendo nada Do nada ele entrou Ele entrou meu Cuidado Perigo Muitas pessoas inclusive falando que eu pareço com o Igor Guimarães Voltou essa galera Eu fico meu Nada a ver meu Aí o Guimarães vem e fala Meu Que loucura Perigo Bob é bom pra caramba Nossa o Bob O Bobs A única coisa do Bobs O Bobs é O Bobs Nossa o Ai 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 Eles me batem Eles me batem com Ai sai Eles me batem Eles me batem Sai moço Sai moço A única coisa ruim Do Bobs Eu tomei muito Bobs Quando eu fui Pro Pra GameXP Pro Rio de Janeiro O nosso Nosso almoço lá era Bobs Porque não tinha Almoço De direito Sabe Era melhor a gente Almoço Fazer um almoço Meio Cacetada Vai sai sai Pula 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 Fazer um almoço Meio Meio lanche Sabe Que era mais Mais rápido Pra fazer as coisas E o Bobs Era mais perto Também né Então Você vai na opção Do que tá mais perto O Bobs Tá mais perto Os lanches do Bob É muito bons Molho Delícia Mas Tem alguma coisa Com o Com o milkshake Que faz me cagar Tem alguma coisa O milkshake Ele me faz cagar O milkshake Ele O milkshake Não sei Não sei o que acontece Muito gostoso Quando entra Mas na hora De sair Ele fala Eu vou sair Com força É um milkshake Que me faz cagar Não sei Qual é a parada Do milkshake Deles Pega lanche Vaza Peguei Vai sit Onde que eu tenho que ir Me faz cagar É isso Então Tá aí Tá aí Tá aí A minha A minha A minha coisa com eles Mas tomo Tomo sim Tomo sim Porque cagar é bom Menos em momentos Que você não quer muito Aí é um problema Tipo quando você vai Apresentar o palco Na game XP Então teve uma vez Então teve uma vez triste Que eu fui lá E aí Ficou naquele negócio Ali apresentando Felps e Gabi Catuso Opa Não 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 Só porque eu não salvei Só porque eu não salvei É só porque eu não salvei Não E aí Não Não Travou no loop legal Continuamos Tem chance 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 Vai Destrava Destrava Eu não consigo É Aí ó Unreador Exception Address É só porque eu não salvei É só por isso Desculpa gente A parte do Do GTA Ser tão bosta assim Tá bom Perdão Eu não queria Mas aconteceu Tá vendo Até quando é pelo PC Trava igual No Play 2 É fogo isso Programa ao vivo É assim mesmo Pois é É nada Eu perdoe Então me perdoe Te perdoo Vamos agora Mais uma